Quando nós falamos de nós mesmos sempre dizemos eu preciso, eu necessito, eu tenho que ter determinada coisa, pessoa na minha vida ou situação. Mas se nós mantivermos o nosso equilíbrio e até buscarmos um equilíbrio maior no nosso dia a dia, perceberemos que saber quais são as nossas necessidades reais é uma sabedoria. Quantas vezes sofremos por algo que, se vier às nossas mãos, não nos fará absolutamente felizes. Ou se não vier às nossas mãos, não nos fará falta. Mas nós nos empenhamos, muitas vezes, nós nos comprometemos negativamente para obter determinada pessoa ao nosso lado, determinada coisa para nós, esquecidos de que, se soubermos quais são as nossas reais necessidades, nós estaremos mais felizes, estaremos mais em paz, estaremos mais seguros, não viveremos com tanto, materialmente, inclusive, falando, quando falta a tanta gente, o essencial. Cada vez que se faz uma pesquisa, e a pesquisa mostra que, no mundo inteiro, não só no Brasil, os ricos estão cada vez mais ricos, e os pobres são cada vez em maior número, nós percebemos que ainda há algo profundamente errado no coração do homem. E isso nada mais é do que egoísmo, do que um simples egoísmo. O rico considera que é preciso ter cada vez mais. o pobre, muitas vezes inconformado, não aceita que não tenha as mesmas coisas que o rico. fundamentalmente, a vida material ainda pesa sobre um e sobre o outro. Por isso, inteligência é sabermos bem o que é realmente necessário. Vivamos com o necessário, principalmente em termos de afeto. Não obriguemos quem não quer estar ao nosso lado a estar ao nosso lado. E vamos em busca daqueles que nós realmente precisamos ter junto ao nosso coração. Sejam quem forem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL